Oi, oi, maunilhas! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal, que eu tô super ansiosa pra fazer. Eu recebi uma linha de material escolar da Finideia super maravilhosa, que é a que eu vou usar no meu meio do ano. Então, gente, vocês querem ver isso daqui? Se sim, é só você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e não perder nenhuma postagem que eu faço lá na comunidade do canal. Agora sim, vamos ao vídeo. Gente, além de terem mandado isso tudo pra mim, eles foram super fofos comigo. Eu recebi esse cartão super lindinho também. Ele tem duas borboletas em 3D e tá escrito. Que sua vida seja repleta de coisas boas. Dentro tá. Olá, Yasmin. Adoramos seu canal e desejamos muito sucesso. Quero dizer que você é uma pessoa muito especial. Espero que consiga transformar todos os seus sonhos em realidade e que você seja muito feliz. Um beijo grande de toda a equipe da Finideia. Bom, gente, já comecei a mão, né? Óbvio. A Finideia, gente, é uma marca super conhecida. Provavelmente você já viu alguma coisa dela e não necessariamente sabia que é dela. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, tem muitas popularias que revendem muitas coisas da Finideia. Essa coleção aqui que eles me enviaram é de unicórnio. Mas tem várias outras coleções super maravilhosas. Como, por exemplo, Cacto, Llama, Flamingo. Tem várias coleções, até de profissão. Então, gente, vai estar aparecendo aqui pra vocês o link do site deles. Mas também vai estar na descrição do vídeo. O link e o Instagram deles. Pra você seguir e ficar por dentro de tudo. A primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma coisa decorativa. E eu vou usar pra colocar na minha escrivaninha. Gente, é esse fazinho super lindo de unicórnio. Tá escrito assim. Acredite, a vida é mágica. Eu vou usar pra decorar e colocar ali na minha escrivaninha. E não em diversos vídeos vocês vão ver isso daqui lá brilhando. Bom, gente, a próxima coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa latinha maravilhosa de unicórnio. Gente, ela é toda, toda, toda bonitinha. Vem essa tira assim, cheia de flor. E aqui vem a capa principal, né? Aqui de unicórnio. E dentro vem um bloco. Como se fosse bloco de mesa, sabe? Bloco de anotação. E o mais legal, gente, vem de refil lá na lojinha deles. E quando acabar, você pode usar isso aqui como porta-treco ou comprar o refil e continuar usando normalmente. Mas é sério, gente. Eu acho que quando acabar eu vou pedir outro refil e usar essa latinha como porta-treco. Eu vou guardar ela pra sempre. Porque ela é muito bonitinha, fala a verdade. Gente, foca nesse porta-lápis que maravilhoso. Vem, né? O unicórnio principal, vem em todos. Acredito nas reações e vem um monte de florzinha. Ele é todo revestido em papel colchê por fora. Ou seja, ele tem uma impressão ótima e tudo muito bonitinho. Com bem cuidado. E aqui dentro, ele é revestido como se fosse um veludinho, né? Produção. Ele é super bonitinho e é pra, tipo, não quebrar a ponta do lápis ou estragar algum material seu. Eu vou usar ele pra colocar meus materiais de resumo. Porque, assim, a gente tá sem porta-lápis. Eu até peguei uma caneca, pra vocês terem ideia. Ainda bem que esse aqui é super maravilhoso, chegou. Aí eu vou colocar todos os meus materiais de resumo ali. A outra fofura que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse chaveiro super bonitinho. Que, né, vem um unicórnio. O Instituto Acredite nos Seis Sonhos dos dois lados. E aqui, ó, vem florzinhas. Aqui vem esse charmezinho. E aqui tem pra você prender na bolsa ou na chave, né? Aí aqui vem pra você, se você quiser dar de presente ou alguma coisa do tipo. Mas o legal dele é, você pode usar ou como um chaveiro normal, né? Pra você colocar na sua chave. Ou você pode pendurar na sua bolsa ou até mesmo no caderno. Deixa eu dar um exemplo. Não vou mostrar sobre o que é o caderno. Mas, olha, gente, eu posso colocar aqui, ó. E fica super bonitinho de colocar no caderno. Mas eu acho que combina. Eu vou colocar na minha mochila. Mas fica da sua opção. Bom, gente, também tem esse bloco office. Eu vou abrir aqui pra vocês pra mostrar. Gente, todas as coisas deles... É que eu já tirei algumas na embalagem. É claro, eu não tava me aguentando. Mas veio tudo super bem embalado. Tipo, sério, não demorou pra chegar de verdade. Esse bloco office funciona como se fosse um fichário. Ele tem essas duas argolinhas aqui, ó, que abrem. Você pode tirar capas, folhas, fazer o que você quiser. Mas a capa é muito maravilhosa. E claro que você não vai querer tirar. É aquela capa normal da linha. Vai escutar com as duas seções. Aqui atrás é assim. Tem essas florezinhas. Gente, as folhas dele... As folhas dele, uma coisa que eu achei super legal. Elas são destacáveis, ó. Veio com um gilhado pra destacar. E uma coisa super legal é que no site vende o refil. Então se acabar, você não precisa, tipo, ficar sem folha. Você pode comprar o refil. Mas vende os outros folhas. E a gramatura da folha é de 63. Com uma folha normal de qualquer caderno. A próxima coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse caderno universitário comum. Ele tem 96 folhas. A gramatura da folha dele é de 75. É um pouco mais grossinha que o normal. Porque a folha normal é de 63 de gramatura. Então é um pouco mais grossinha. Ele é pautado, comum. A contracapa dele é assim, roxinha, cheia de flor. Também. Ele vem com essa pastinha azul, olha. E as folhas dele são pautadas normal. Ele tem esse elastiquinho vermelho pra dar um charme. Que na minha opinião eu amo. Caderno assim, é... Com... Com esse elastiquinho, gente. Sério, eu amo. Bom, gente. O próximo caderno é praticamente, praticamente o mesmo. Porém, esse aqui é de 10 matérias. Gente, ele tem 200 folhas. A matura da folha dele é de 63. É diferente do outro. Do outro é de 75. Esse aqui é de 63. Esse aqui também tem o elastiquinho que eu já falei pra vocês que eu amo. A contracapa deles é igual. Também vem com... É... Esse plásticozinho pra você guardar papel, prova, algo do tipo. Aqui, o diferente dele é que ele tem dados pra você colocar a matéria, né? Porque como ele tem 10 matérias, ele tem várias divisores de cores diferentes pra facilitar, né? Eu achei isso incrível. É toda de poazinho. Aí vem dados, matéria, professor, os horários e as provas dos trabalhos que você tem que fazer. A folha é igual, né? Essa é uma da gramatura. Ó, aí eu vou mostrar as cores pra vocês. Esse aqui é como se fosse um salmão. Aliás, esse daqui é um verde água. Esse aqui, ó, é um amarelinho. Pastão não, né? É um amarelinho. A próxima... Eu acho que é um roxo. A próxima é um roxo. E... Acho que repete. Ou não? É repete, gente. Aí é como se fosse um rosinha de novo, um verdinho de novo, um amarelinho de novo, um amarelinho de novo. Pera, pera, pera... Um amarelinho de novo. E... Roxinho de novo. E... Um verdinho de novo, gente. Ele é super, super lindo. Estou super ansiosa pra usar ele no meio do ano. Então, se vocês quiserem ver o material do meio do ano, fica ligadinho no canal. Se inscreve e ativa o sininho. Próxima coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês. É uma coisa super diferente que eu não achava em lugar nenhum. E eu achei lá na Filiideia. Que é o caderno pontilhado, gente. Sim, eu vou falar pra vocês um pouco dele. Primeiro, gente. A gramatura dele é de 90. Ou seja, a gramatura dele é bem mais grossinha do que as outras. É... E vem 90 folhas. Vem um elastiquinho também, que eu já falei pra vocês que amo. E não vem, né, aquele plásticozinho. Ele... Esse caderno, pra mim, ele é mais pra fazer resumo. Eu vejo um monte de vídeos dele, é... Explicando... Pra fazer resumo. A Bela Amada mesmo, vou usar ela como exemplo. Ela tem um Instagram de estudos. Ela vem fazendo resumo nele. A Olho... A Olho Mágico também usa, sabe? Esses cadernos pontilhados. Eu ainda tô aprendendo. E assim que eu aprender, eu faço um vídeo mostrando como eu uso ele. Com bem completinho. A gramatura dele, gente, dá pra sentir que é diferente. E ao invés de linhas, né, pautado, é um monte de bolinhas, né? Caderno pontilhado. A contra capa deles é igual aos outros cadernos, olha. E sério, não tenho nada pra falar da capa aí da outra... Da capa da frente. E da capa atrás, que são lindas. Vocês já sabem disso. Ao invés de tudo aqui, caderno pontilhado. E a próxima coisa que eu tava... Eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. É o meu primeiro, porque eu nunca tive um. E eu tô ainda aprendendo. E assim que eu aprender, eu também vou fazer um vídeo exclusivo. Então eu quero saber se vocês querem um vídeo exclusivo. Vai ter uma votação aqui nos cards, sim ou não. Eu quero saber. Eu ganhei um planner da Fina Ideia. Sim, gente. Um planner maravilhoso. Eu ainda tô aprendendo. E, como eu já disse, quando eu aprender, eu vou fazer um vídeo exclusivo aqui pro canal. Coloca aqui nos comentários. E não se esquece de votar aqui, se vocês querem ou não. Bom, gente. Esse é o meu planner super lindo. Eu vou falar bem detalhado pra vocês. Olha, gente. Veio esse chaveirinho. Que tem umas florezinhas. É... E esse coraçãozinho. Você também pode retirar ele e colocar em outro lugar. Mas eu quero deixar aqui mesmo. Ele é tudo classificado por fora, pra não danificar, né? Porque como é uma coisa pro ano todo, é... Pra ter mais durabilidade. É tudo bonitinho. Aqui, o unicórnio, gente. Diferente desses cadernos aqui, não é mais. Ele é em alto relevo. Aí, o unicórniozinho é em feltro. E tem isso daqui. Meio que holográfico. Super bonitinho. E uma coisa bem legal. É... O planner, gente. Ele é permanente. Então, você pode começar no meio do ano. Pode começar de onde você quiser. Eu vou começar agora do meio do ano. Vou começar no mês de julho, né? Porque a gente tá no finalzinho de junho. Então, vou esperar. Eu vou começar no mês de julho. E vou ficar até acabar. Ó, vou mostrar pra vocês ele por dentro. A contra capa dele é igualzinha. Olha, dos outros cadernos. Olha isso aqui, gente. Que fofura. É... Tem... É como se fosse... É um marca página, né? Só que ele é removível. E eu achei super bonitinho. Você pode colocar em outros cadernos também, se você quiser. Mas... Eu vou deixar aqui no meu planner. Porque vai o que eu preciso. Obviamente, eu acho que eu vou precisar. Vem o... Veio essa paixinha igual as outras. Só que, como ele é um planner permanente. Vem o calendário desse ano. Do ano que você comprou. E o do próximo ano. Como eu ganhei em 2018. Veio o calendário de 2018 e de 2019. Mas se você for lá em 2020. Você tira, ó. Dá pra tirar. Você tira e coloca de outro ano, tá? Mas não vai ser preciso. Porque o meu é o dar 2018 e 2019. Também vem essas figurinhas super fofas. Pra você decorar o seu planner, gente. Vem dos meses. Vem importante. Vem várias setinhas. Vem isso aqui que eu acho super tumblr. Vem um monte de emoji. Vem essas tirinhas pra decorar. Vem frase aqui também. Vem outras setinhas. Vem um monte de coisa pra você decorar. Aí vem escrito. Este planner pertence a, no meu caso, Yasmin. Mas se você tiver outro nome, gente. Vocês não vão escrever Yasmin. Vocês vão escrever o nome de vocês, é claro. Aí dá escrito. Este planner será um guia nessa jornada. Arrumar um futuro feliz. E com muitas conquistas. Faça distrações seus objetivos. E transforme-os em realidade. Não se esqueça de curtir esse caminho. Comemorando cada vitória. E aprendendo com cada obstáculo. Afinal, esse é o barato da vida. Ai, isso aqui é fofinho. Fala a verdade. Bom, aí aqui vem a visão mensal, né? Ih, desculpa. Visão anual. Vem a visão anual pra vocês. E começa, né? É, o mês, tecnicamente. Mas não tem nada datado. Então você pode fazer o que você quiser. Aí vem as metas do mês. Que você quer fazer. Meta, tarefas pra alcançar a meta. O prazo. E se ela foi finalizada ou não. Aí vem o monitoramento de hábitos. Você escreve um hábito. E você monitora ele. É basicamente isso. É o paralelo. Aí vem a visão mensal agora. Aí você pode colocar aqui os seus objetivos também. As notas. O que você fez. Que você gostou. E os destaques. Tipo, ah, viajei pro México. Por que eu falei México? Enfim. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem a visão semanal. Vem a mesma coisa. Só que vem. É a minha vitória. Que eu posso melhorar. E segurar até pouco. A hidrate. Gente, eu achei isso aqui super legal. Vem vários copinhos aqui embaixo, né? De água. Ah, deixa eu ver se aqui veio também. Não, né? Veio só semanal. Aí você vê. Tipo, segunda. Quantos copos de água eu bebi. Aí dá pra ver se você bebeu meio ou também inteiro. Achei isso super legal. E eu vou super usar. Porque eu achei super diferente. Bom. Vem outra visão semanal, né? Tipo, quando eu tenho só uma semana. Não é isso demais. Aí, gente, vai trocando as divisórias de diversas cores. Vou falar as cores pra vocês. É um salmão, um verde de água, um berinjela, um lilás, um amarelo e um vermelhinho. Aí é um berinjela, um amarelo, um vermelhinho, um verde de água, um salmão e um roxo. Aí vem a mesma coisa, né, gente? Monitoramento de hábitos, visão mensal, visão semanal. É... De novo, né? Caderno pontilhado. E lá pro final... E lá pro final é a mesma coisa. E, gente, sério, dá super pra notar a gramatura da folha. Que é super grossinha. Gramatura de 90. E é isso, gente. Eu amei o meu planner. Muito obrigada, pessoal da Fini Day. Eu amo cada coisa que vocês mandaram pra mim. Eu quero muito agradecer pelo carinho que vocês tiveram comigo. Eu amo a marca de vocês. Com certeza eu vou continuar comprando as coisas de vocês. Porque, gente, ó. Esse tem o meu selo de qualidade. E de... Eu ia falar de boniteza, mas não existe. De lindeza, sério, gente. É muito maravilhoso as coisinhas dele. Eu super indico e eu amei muito. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E não perder nenhuma postagem que eu faço lá na comunidade do canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de me seguir e seguir a Fini Day lá no Instagram. Tchau!